E aí galera, beleza? Então, hoje resolvi falar um pouquinho sobre inteligência financeira, como ela está ligada ao minimalismo. Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Então, uma coisa que é muito curiosa sobre o minimalismo, que muita gente vê o minimalismo como voto de pobreza, anticonsumismo, o que não tem nada a ver simplesmente porque o anticonsumismo já é uma coisa separada. O voto de pobreza já tem essa definição, é um voto de pobreza. Então, não é minimalismo, é um voto de pobreza. Os dois nomes já existem para denominar as duas coisas. É simples. E eu já fiz um vídeo falando sobre o que é o minimalismo e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre um dos benefícios de se tornar um minimalista, de viver um estilo de vida minimalista, que é exatamente isso. Nós como minimalistas, nós eu digo eu, vocês se consideram e tal, porque não é um rótulo. Tipo, eu sou minimalista. Aqui no vídeo a gente conversa e eu digo, pô, eu sou minimalista. Mas eu não saio falando para as pessoas, vai, eu sou minimalista. Ninguém no mundo real aqui eu fico falando, vai, eu sou minimalista, eu sou minimalista. Eu só uso essa denominação aqui na internet para conversar com as pessoas e dizer sobre o que eu estou falando. E, enfim, nós como minimalistas priorizamos comprar coisas de qualidade ao invés de gastar um monte de dinheiro em quantidade. Mas preste bem atenção. Quando eu digo qualidade, eu não estou falando sobre comprar coisas caras versus coisas baratas. Eu estou falando do bom e do ruim. Porque existe essa confusão, né? Nem sempre o que é caro é bom e nem sempre o que é barato é ruim. E o que diferencia é exatamente você pesquisar as coisas, não sair comprando por impulso. Uma coisa que eu não faço mais que influencia muito é simplesmente entrar numa loja que você não ia entrar, assim, tipo, na surpresa e olhar uma coisa, pegar e comprar. Assim, isso é uma compra por impulso. Você não sabe o que você está comprando, você não sabe se é bom, você nunca viu um relato de alguma pessoa dizendo se é bom ou se é ruim. Talvez você está comprando uma coisa que você já tem, então é totalmente desnecessário. Existe uma coisa que a gente pode imaginar como se fosse um gráfico do custo e o benefício baseado no quão é valioso na questão monetária e o quão é valioso na questão de funcionalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Carros. Por exemplo, a gente tem várias categorias de carros. Mas o que acontece? Vamos começar aqui, um carro de 30 mil reais. E aqui, eu estou olhando para a câmera ali, que é a tela onde eu me enxergo. Aqui é um carro de 30 mil reais, tá? Aqui é um carro de 80 mil reais. Esse é o salto que você dá de um carro de 30 para um carro de 80, tá? Em questão de qualidade e tudo mais, conforto. Daí você pula de um carro de 80 mil reais para um carro de 200 mil reais ou 150 mil reais. O pulo é isso aqui, ó. Entendeu? É um pouco mais de luxo que tem. Ele não é... não vai ser um benefício gigantesco, não é muito mais tecnologia. Aí já vai mais para a questão do luxo. É uma coisa de... tem dinheiro, então por que não? Mas não quer dizer um benefício muito maior, né? E isso se aplica a tudo. Após o meio termo, a coisa boa, digamos assim, entre o bom e o ótimo, a diferença não é a mesma como no nível anterior. Por exemplo, um celular. Se você comprar um celular de mil, mil e quinhentos reais, a diferença dele para um celular de 5 mil reais não é 3, 4 vezes melhor. É tipo 20, 30% a mais de performance e qualidade de construção e tal. O que diferencia muito é a qualidade de construção, sinceramente. Mas em questão de performance, você consegue fazer tudo o que você conseguiria com o celular básico. E a diferença entre o celular de mil e quinhentos e um de quinhentos, aí é da água para o vinho. Entendeu? Normalmente do básico para o intermediário é um grande salto, mas do intermediário para o alto padrão é um pequeno salto, mas quem tem dinheiro para se dar esse luxo, pega e se dá. Não é necessário. É que nem a questão dos computadores. Todo dia vem alguém e fala, minimalista tem um Macbook. Daí todo dia eu vou lá e respondo, pô cara, eu sou designer, eu trabalho com computador, trabalho com arte. Meu computador é minha ferramenta principal de trabalho. Então é um investimento que eu faço no meu trabalho. Assim como um caminhoneiro dirige um scanner de meio milhão de reais e ninguém fala nada. Porque ninguém sabe, não faz nem ideia de quanto custa, não sabe para que serve. Então não vai lá julgar o caminhoneiro porque ele tem um caminhão de meio milhão de reais e dirige um carro popular. A mesma coisa com o meu. Tem um computador que faz parte do meu trabalho. Então para mim tem muito valor eu pagar 4 mil reais num Macbook. Mas para a pessoa comum que vai entrar num Facebook e vai ficar no Instagram, é rasgar dinheiro, é simplesmente ostentação. Esse é o grande problema da Apple em geral. É o público comum querer comprar um produto que é feito para profissionais simplesmente para parecer bacana. Mas é uma compra burra. Não está usando o seu dinheiro de forma inteligente. Se você for mais inteligente, você compra um notebook de mil reais, pega os três mil e deixa investindo e ganha o dinheiro por mês. E isso é ser inteligente. E eu, nos últimos cinco anos, eu tive três notebooks. Eu tive um Dell, um VAIO e um Macbook. Primeiro, o Dell eu paguei três mil reais. E era um computador todo de plástico, coisa ridícula. Eu conseguia dobrar ele no meio praticamente. E eu fiquei dois anos com ele e depois dei para a vitória. Entre 2015 e 2017. Em 2017 eu comprei um VAIO. Eu paguei três mil e duzentos. Em 2018, um ano depois eu vendi ele por mil reais porque eu consegui vender porque eu dei na troca de um celular. E daí você imagina, em um ano eu perdi dois mil e duzentos reais. Então foi extremamente burro eu ter gasto esse dinheiro numa coisa que não era de qualidade e não segura o valor. Já no caso de um Macbook, paguei quatro mil reais. Isso no ano passado. Se eu for vender agora, eu praticamente vendo pelo mesmo preço. Então eu não perdi nada. Eu vou perder duzentos reais, trezentos reais. Essa é a questão do valor e não o preço. Porque é uma coisa que segura o valor. É que nem um iPhone. Esse iPhone que é um 6S de 2015. Se eu for vender agora, eu venda mil reais. Então é a mesma coisa que um carro. Quando você compra um carro, ele segura um pouco do valor. Compra por oitenta e vende por sessenta, por exemplo. Mas você não perdeu todo aquele dinheiro. Efetivamente te custou vinte mil reais, entendeu? Então tem que ver esse preço final. O que você faz é um adiantamento pelo produto. Mas depois na venda que você vê o quanto realmente custou. Isso é uma compra inteligente. Saber que você vai comprar um negócio que vai durar. Depois quando você for se desfazer e comprar um novo, você ainda vai conseguir ganhar dinheiro de volta. Isso se aplica normalmente a bens materiais. Porque roupa não segura valor. Isso aí é totalmente não aplicável a roupas. Salvo tênis. Esses Nikes de coleção. Essas coisas aí é bem interessante. Mas enfim. Eu acho que eu consegui explicar bem o que eu queria passar. Sobre a compra inteligente. Você tem que analisar melhor. Pesquisar. Entrar na internet. Como eu falei, eu não vou mais em loja. Simplesmente entro, compro o que está na vitrine e vou embora. E eu fico um mês na internet pesquisando. Que nem hoje eu comprei um fone de ouvido. Que eu ia pagar três vezes mais de uma marca famosa. Mas eu peguei e comprei o fone por 160 reais. Excelente. E eu não vou falar que marca é nem nada. Porque vocês já vão entender. E baseado nisso. Nessa questão toda da compra inteligente. Eu resolvi fazer um negócio aqui. Que vai ser um quadro novo no canal. Chamado Tecnologias Minimalistas. E o que eu vou trazer para vocês. São produtos que eu acho muito interessantes. E que são tecnologias tão boas. E tem um custo benefício tão bom. Que elas simplesmente desaparecem no nosso dia a dia. É que nem eu estava falando esses dias. Um produto quando é bom ele desaparece durante o uso. É assim como um copo d'água. Você não fica notando cada vez que você pega um copo. Ver como ele é legal. Como ele simplesmente funciona. Então é esse tipo de tecnologia que eu quero trazer para vocês. Tecnologias Minimalistas. Então vai ser um quadro bem interessante. Eu vou tentar trazer pelo menos 15 em 15 dias. Alguma coisa nova para vocês. E não vai ser só tipo celular. Essas coisas. Vai ser produtos para casa e tudo mais. Em uma questão geral né. Tecnologias que melhoram a nossa vida. Produtos físicos no caso né. E já que nós estamos falando em compra inteligente. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Bem interessante. Que o Chewbacca está cuidando aqui para mim. Que é uma coisa que eu já tinha prometido para vocês há um tempo. E agora finalmente ficou pronto. Que é o tênis do Pinho. Ó. Ah que tal hein. O que vocês acharam. Porque há muitos anos já eu queria ter feito uma marca de acessórios para mim né. Então. Depois que eu criei o canal. Eu peguei e criei a Von Leather né. Que é a minha marca de acessórios. E hoje ficou pronto o primeiro tênis. Então esse aqui é o cara 100% branco. Couro por dentro e por fora. E nenhum branding. O único branding dele está escondido. Hoje eu vou largar no meu site lá no Von Leather. Para quem quiser comprar obviamente. A versão em branco. 100% branco. Semana que vem eu vou lançar a 100% preta. E eu vou fazer assim aos poucos. Porque como é que eu vou fazer o sistema de vendas. Vai ser tipo um crowdfunding assim meio rapidinho. As pessoas que comprarem primeiro vai ser feito sobre encomenda né. Obviamente porque eu não mandei produzir quantidade. Daí vai demorar uma semana aí para produzir e depois eu envio. E com o dinheiro dessa primeira leva eu pego e já deixo alguma coisa em estoque. Para ser mais ágil nas entregas né. Então além de você estar comprando um produto de ótima qualidade. Se você comprar agora nos primeiros dias. Você vai estar me ajudando a levar isso mais longe também. Então você vai estar me apoiando duas vezes. E o precinho está bem bacana. Eu sempre digo que eu gosto de fazer produtos de qualidade com um preço justo né. E para quem é minimalista né. Mas pelo amor de Deus. Se você não está precisando de tênis agora. Não entra no site. Não vai gastar dinheiro agora se você não precisa. Se você está com seus tênis velhos lá. Está na hora de trocar. Pega e compra. Daí você está liberado. Se não for por isso. Se você for comprar só por consumismo. Para parecer minimalista. Não compra cara. Você não precisa agora. Pensa bem antes de comprar as coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei cara. Eu achei esse tênis aqui sensacional. Eu fiquei muito orgulhoso sinceramente. Que eu estou conseguindo fazer isso. Que é um sonho que eu tinha. Que é a minha própria linha de acessórios e tal. E esse é só o primeiro modelo. Eu vou ter vários produtos novos e tal. Mas aos poucos eu vou largando as novidades para vocês. E sim. Vão ter coloridos. Eu só fiz o primeiro par branco. Porque eu adoro branco né. Então eu vou largar no site lá. Online hoje à noite. Quem quiser entrar. Está aqui embaixo o link na descrição né. No site da Von Leather. E então. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Sobre a compra inteligente. Saber onde você coloca o seu dinheiro. E não simplesmente pegar e jogar ele assim. Para as lojas. Para os produtos. Sendo que você nem conhece. Não sabe o histórico. Não sabe de onde vem. O quanto dura. E isso serve para tudo. Se eu for comprar uma casa. Também não vai chegar a comprar cegas. Você não vai e rasga 400 mil reais. Em uma coisa que você não tem nem ideia do que é. As pessoas precisam ser menos impulsivas. Na hora de investir o dinheiro. Tem que pensar exatamente isso. Você não está gastando dinheiro. Você está investindo o seu tempo. Que você gastou para ganhar dinheiro. E comprar as coisas. Então se você gostou do vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo. O que você achou. E se você já tem esse hábito. Da inteligência financeira. De pensar melhor nas coisas. Perceber os benefícios. O valor e tudo mais. E também deixar o seu like. Porque assim você ajuda mais pessoas. A terem uma vida mais tranquila e descomplicada. E se você não precisa de um tênis agora. E quiser comprar de presente para alguém. Está ali o site. Então a gente se fala amanhã. E valeu. Tchau. 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 Tchau.